Galera, vamos pedir voto pro beijo, pra vereador esse ano Todos aí, os mano, o brau, todo mundo aqui do Petrolinha Reunida pra candidatar o finado do beijado Ele é companheiro da paz e vai legalizar tudo, viu? Pode crer, vai ser o que você quer Vote no beijado aí, gente!